Sim, eu sou Márcio Miguel e esse aqui é o Acesso Geral. Hoje é uma noite de cinema aqui no programa. Eu espero que você goste muito, porque a gente vai falar sobre dois filmes brasileiros super interessantes e que foram exibidos na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E eu estive lá, claro, assisti a alguns filmes, algumas produções, e conversei com o pessoal desses dois filmes. Nesse primeiro bloco eu vou falar sobre Axé, Canto do Povo de um Lugar. A gente já tinha falado sobre esse longa aqui num especial que a gente fez sobre a Mostra. Eu adorei o filme, ele conta a história do Axé na Bahia, já já vou falar mais sobre ele. E também eu vou falar sobre Mariesia, filme que tem o Júlio Andrade e a Vera Holtz. Eu também conversei com os dois, foi uma delícia o papo. Aliás, neste primeiro bloco, falando sobre o Axé, tem Daniela Mercury e Márcio Vitor do Pissirico. Pissi! Maravilhoso! E depois do segundo bloco, então, tem Júlio Andrade e também a Vera Holtz. O programa de hoje tá uma delícia, não percam! Eu só vou passar o nosso Facebook hoje, porque às vezes você esquece. Então, pra você não esquecer, facebook.com.br TVA Jundiaí, tá bom? Entra lá no nosso Facebook, você só tem que curtir a nossa página, porque lá não é tipo amigo que você pede pra chamar. Se você quiser me adicionar, tipo Marcio Miguel, você manda lá, eu vou te adicionar? Realmente não, claro que eu vou, né? Pode mandar pra mim também, tá? Marcio Miguel, manda lá. E, mas, enfim, tava falando da TV. Na TV não, você não pode adicionar como amigo ou aos amigos. Ah, é... Aí você manda, então, pra TV... Ô, gente, que confuso, né? Na TVA você não é. Deu um... Como que é? Como eu já tá fazendo tum, tum, tum. Tá assim já. Enfim. Então, na TVA você não adiciona, você curte apenas. Tá bom? É isso. Já vou começar esse programa de hoje, porque eu tô super feliz. Por poder falar sobre o Axé, Canto do Povo de um Lugar, direção do Chico Kertz. Gente, é um documentário muito legal, que relembra a história da Axa Music e como ela foi criada. Porque, na verdade, a gente acha que a Axa Music surgiu há pouco tempo, mas a Axa Music, ó... Vem há anos conquistando a Bahia e o Brasil. Foi Dodô, Osmar, né? Tem todo esse povo. Eles contam muito bem, a história é maravilhosa. E aí depois tem Luiz Caldas, que surge, né? Com seu fricote. Tan, 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 tan. Negra do cabelo duro, lembra dessa? E aí eles vão lembrando de todo mundo que fez sucesso. Mas é um documentário muito bem feito e muito detalhado, porque todo mundo aparece. Quase, na verdade, um ou outro que falta ali. Mas tem de tudo. Tem o El-Chan, tem o boom da Daniela Mercury. Quando ela chegou em São Paulo e fez um show no Vão Livre do Masp, que ela parou a Avenida Paulista e aparece essa cena. É linda. Tem Ivete Sangalo, tem Cláudia Leite. Quem mais? Gilberto Gil, Caetano Veloso. Ih, gente. Tem... Quanta gente. Harmonia do Samba. Xande do Harmonia do Samba. Tem gente... Bom, enfim. É uma loucura. Gente linda. Gente da Bahia que faz música muito legal. E eles explicam o porquê da Cher Music. Porque, na verdade, esse nome surgiu por causa de um jornalista. Você sabia disso? Pois é, minha gente. Surgiu por causa de um jornalista esse nome. Porque ele, na verdade, queria tirar um sarro desse movimento a Cher Music. E aí virou o que virou a Cher Music. Vamos dar uma olhada, então? Eu conversei com a Daniela Mercury, que esteve presente na pré-estreia do filme. E também com o Márcio Vitor, do Psirico. Eles contaram um pouquinho da emoção de se ver em tela grande. Vamos ver. Já é carnaval, cidade. Dodô e Osmar inventaram o trio elétrico, a Fobica. E eu fiquei louca com aquilo. A rua, o carnaval, a música saindo no caminhão. O trio elétrico é um palco muito mágico. Quem é o verdadeiro pai do Axé? Se a Cher Music tem pai... Tem pai, tem mãe. O Axé tem um mar. Negra do cabelo duro. Ser chamado de cantor de Axé era ofensa. É Axé, é o Axezeiro. É satírico mesmo. Vamos abrir a roda. Márcio Vitor, a gente acabou de assistir o Axé, o documentário. Eu acho que você deve ter se emocionado muito. Mas eu me emocionei muito porque eu me senti parte também daquilo. Eu não sou baiano, mas eu me senti muito parte da Bahia. Como é que foi pra você? Se vem em tela grande primeiro, você estava super emocionado. É, exato. Primeira vez que eu me vejo no cinema. Essa é uma história do Brasil. É uma história do Brasil. O Axé é uma música do Brasil. A gente sabe que tem outros gêneros que estão em ascensão também, mas tem uma história vista e falada por tanta gente verdadeira. Você vê que no filme não tem cortes, assim, como geralmente tem nos filmes que não mostra a pessoa falando palavrão, mas tem ali Jerônimo mandando um, bem mandado, assim. De uma verdade, eu acho que está precisando realmente de filmes, de amostras, assim, nos cinemas, com o povo se vendo na tela. Foi isso que eu senti que o Brasil está precisando desse filme. Eu estou muito emocionado ainda. A gente sabe que, obviamente, o Axé movimenta muito dinheiro, sempre, né, muitos empresários, enfim, artistas, tudo isso, mas também existe a parte emocional, que a gente sente enquanto está no trio e que vocês sentem também o que vocês passam pra gente. Isso, obviamente, é uma coisa, acho que é a maior herança que o Axé deixa também. É, eu geralmente separo, assim, na minha carreira, eu deixo essas coisas pro meu empresário e cuido da música, que é o meu elo, a minha ligação. Mas a gente sabe que tem todo esse elo de trâmite empresarial, de dinheiro, de bills, mas a gente leva, a gente gosta, eu gosto, adoro me ver nas coisas e tudo, mas, assim, o meu lado, o lado emotivo, que eu estou vendo os repiques ali que Neguildo Samba usava Diário 20, eu estou prestando atenção em uma outra parada que é totalmente ligada ao que a gente viveu dentro de casa, saindo do terreiro de Candomblé, pra virar um bloco afro e ver que minha mãe acordava às 5 da manhã pra ir pra rua, pra esperar o primeiro, o cordeiro, mas o primeiro cara do caminhão, pra ligar o ônibus, ligar o caminhão, pra enfeitar o trio. Então, é um lado muito emotivo, assim, que eu tenho, que eu vejo nesse filme e é a minha contribuição no axé, né, na música, assim. Eu participo, eu sou um, todo mundo me conhece, sabe que eu sou bem alegre, assim, eu olho sempre pelo lado da música, mas a gente tem um carinho muito grande, assim, pelas coisas que foi, porém, a gente sabe que foi errado algumas coisas, de falta de iniciativa, a gente fica hoje tentando, a geração da gente tentando, e se falando em reconstruir, em chamar a turma de novo, em repensar uma forma pra gente continuar mais 60 anos aí pela frente. Obrigado por fazer parte das nossas vidas, valeu. Obrigado a vocês, tamo junto. Quando eu passei pelo meio do Holodum, os tambores tocaram. Mudou o mundo. A cantora que sabe dançar. Daniela, eu sei que é muito difícil descrever a minha emoção, mas eu vou passar a minha emoção que eu tive nesse documentário. Eu me imaginei, cinco horas depois de um crocodilo, chegando no final e quando tava acabando o trio, eu me emocionando muito, que foi o que aconteceu no documentário. Eu acho que foi essa emoção que o filme e o documentário conseguiu me passar. Foi mais ou menos isso? Posso cinco horas de trio pra você também? Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Quando a arte transmite a mesma sensação, quando uma arte, a sétima arte, transmite o que a música diz, é massa, é ótimo. É isso mesmo. A gente não pode explicar as coisas. Mesmo um documentário, ele não tem esse sentido educativo. Ele é arte, ele tá ali cheio de interferências humanas, emotivas, né? E são todas essas sensações que eu tô tendo agora, né? Essa mistura de sentimentos, de saudade, de olhar pra mim, de olhar pros amigos, É tudo muito positivo. Muito, muito, muito positivo. É um sentido de agradecimento, né? É um sentido... Porque eu acho assim, tudo isso vem do lugar que a ancestralidade africana tá muito presente em tudo que acontece, mesmo quando a gente não percebe. E mesmo que as pessoas tenham ciúme, em alguns momentos lá, um fala do trio elétrico que brigava com o bloco afro, Algumas histórias que eu ia percebendo, porque eu conheço a história da Bahia, do Carnaval, de cada bloco que tinha ciúme do outro, que surgia, né? Todo mundo vai ficar feliz vendo isso, porque é muito representativo, é muito legítimo de todo mundo, né? É muito o que a cidade fez, né? Que é de um povo inteiro. Então, o nome é maravilhoso e as sensações são muito bem-vindas para a arte, porque a arte não tem só o que agradar. A arte tem que mexer com um caro de coisa, com saudade, com tristeza, com alegria, com... E é isso que esse documentário faz. Pelo menos fez comigo. Agora, eu tô de dentro, né? Quer dizer, não dentro do filme. Eu tava aqui assistindo, mas eu vivenciei isso como testemunha da história, independentemente de ser uma das personagens principais dessa história como artista, mas hoje eu assisti como quem ia pro trio elétrico, com 13 anos de idade, pular atrás do trio, igual a você. E me lembro se eu fico em cima ou fico embaixo, porque é a mesma sensação. Eu não tenho uma sensação muito diferente de quem usufrui da arte ali, de quem vive em si, de quem se encosta. Porque mesmo que eu não possa estar ali como filiã, Ah, eu lembro do cheiro de cerveja, de suor. Eu lembro de cada... O que é que cada canção faz comigo antes de... Quando tá passando por mim, chegando em vocês. Então, assim, não muda muito ser fulião, ser cantora. Porque a arte faz essas mágicas com a gente. Você falou em agradecer, Daniela, mas eu quero também agradecer a você por ter feito parte da nossa vida e continuar fazendo, todos vocês, na verdade, que continuam fazendo parte da nossa vida. Muito obrigado. Obrigada. Tô aqui falando com os poros abertos, né? De emoção. Então, quem não conheceu a Axé, vai gostar. Requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Um beijo, bem-vindos ao Axé. A Bahia criou um gênero de música dançante pro mundo inteiro. A gente colocou como a quinta companhia em vendas no mundo. Eu tenho logo o olho no negócio. Se a paz, esse negócio é bom. Foi assim, cada um por si e Deus pelo Axé. Alguém lhe disse isso? E quem fez a cultura tá pobre. Você me cortou, você não devia ter me cortado. Que delícia! Muito bom, eu vou contar pra você. Eu fiquei muito emocionado com o filme, de verdade, muito. A última cena, eu não posso contar, né? Eu gostaria muito, mas termina com uma música que eu acho que representa muito a Bahia e é uma música recente, hein? Não, eu vou contar. É a música do Saulo. É a música do Saulo. Fica no ar. O filme estreia em janeiro, lá em Salvador e em fevereiro, em todo o Brasil. Não perca. Quando estrear, vá assistir, que vale super a pena. Tá bom? No próximo bloco, eu continuo falando sobre cinema. Tem meu papo com a queridíssima Vera Holtz. Gente, fiquei emocionado com o Vera Holtz. E também Júlia Andrade, que estão em Maresia. Não sai daí, é bem rápido, eu já volto. Estou de volta com o Acesso Geral de hoje. Um programa muito legal. A gente está falando sobre cinema aqui no Acesso de hoje. Já falei sobre Axé, Canto do Povo de um Lugar. Um documentário muito legal do Chico Kertz, que conta um pouco da história da Axé Music na Bahia. E agora eu vou falar sobre Maresia, outro filme que foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que teve a sua 40ª edição realizada até o dia 2 de novembro. Foi um evento muito bonito, mais de 320 filmes. Uma loucura, os cinéferos loucos trocando ingressos, assistindo uma sessão atrás da outra. Foi uma doideira. E o Maresia fez parte dessa lista imensa de filmes. E tem Júlio Andrade, um queridíssimo, e a Vera Holtz. Também é uma delícia, a primeira vez que eu conversei com a Vera. Um papo delicioso. Você vai assistir agora eles contando um pouco sobre este filme tão poético, que é o Maresia. E o filme estreia no dia 17 de novembro. E olha que coincidência, junto com o Sob Pressão, que é um outro filme que o Júlio Andrade faz. Vão estrear dois filmes do Júlio no mesmo dia. O Maresia, que é um filme muito mais poético. E o Sob Pressão, que é um filme do Andrucho Edton. Que é um filme mais comercialzão, tem o André Beltrão. Semana que vem você vai ver aqui no programa. Tá bom? Mas antes, vamos falar sobre o Maresia, então. Papo com o Júlio Andrade e Vera Holtz. Confere aí. Emílio gostava de vir aqui nadar. Mas nunca pintou essa praia. Como assim? Eu tenho uma tábua dele retratando essa praia. Como o senhor tem tanta certeza de que é o Vega? O senhor viu o Vega Pindá? Quer dizer que o senhor vinha nadar aqui com o Vega? É. Júlio, vamos falar de Maresia. Esse filme tão poético. Eu fiquei meio em dúvida e eu queria tentar entender. E eu quero ver a sua visão também dos dois personagens. Porque me parece um pouco que o Gaspar, ele tem algo além só de estudar as obras do Vega. Pra você também foi isso? Como é que você vê o personagem Gaspar? Eu acho que o além, assim, é a obsessão que ele tem. Acaba virando quase que uma doença, assim, né? Essa coisa de perseguir a coisa do... E começa a aparecer essa coisa da fase do Vega. E isso deixa ele meio... Querendo entender, né? De onde que vêm essas obras tão parecidas, mas que parece, mas que não é. E que parece falso, mas parece que não. Então, essa obsessão começa a dar um nó na cabeça dele. Essa coisa também de chegar a uma obra autêntica pelo filho da Angelina também, né? Um cara que pesquisa a obra do cara o tempo inteiro, de repente, vem uma obra autêntica pelas mãos de outra pessoa. Isso começa a dar um nó na cabeça dele. Eu acho que tá aí essa obsessão dele. Eu acho que esse algo a mais talvez seja isso, assim. Você faz dois personagens no filme. Eu queria saber como é que foi a sua composição. Qual personagem você fez primeiro? E se, conhecendo um personagem, quando você já tinha feito óbvio, se foi muito mais fácil pra tentar reconhecer o outro? Ah, com certeza, né? Eu busquei isso. Eu busquei contar uma história primeiro e depois caí na outra história. Sem pensar nas duas histórias enquanto eu fazia uma, sabe? Tipo, eu fiz o Vega primeiro, né? Que foi o personagem que me atraiu pra esse projeto, assim. Foi quando eu li, eu fiquei apaixonado. Foi esse personagem, esse cara que mora num barco, que pinta, né? O... Como é que é aquele? O macalhau. O macalhau, com as vísceras do peixe. Pra fazer o pigmento. Isso me interessou muito, assim, quando eu li. Eu fiquei, fui fisgado por esse personagem. E aí, eu caí dentro mesmo desse personagem. Eu deixei um pouco o Gaspar de lado, assim. E pra poder construir em cima daquilo que eu ia fazer com o Vega, né? Então, eu comecei pelo Vega. E no final eu tiro o cabelo, tiro a barba e aquela era a última cena dele, praticamente. Tinha uma outra cena que ele vai na galeria ali e tal. Mas, ali eu já me despido do personagem e fui entendendo. Aí sim, aí agora eu esqueço o Vega e vou entrar no Gaspar. E aí eu fui pro Gaspar e fui entendendo o personagem do decorrer do filme. Foi uma coisa que eu construí antes ou pensei antes. Até porque quando eu já caí nessa cilada de construir personagens antes de começar o filme. E você perde muita coisa, né? Porque muita coisa acontece na hora. Então, e o meu processo de... Pra filmar é sempre muito intuitivo, assim. Eu tô sempre muito aberto pras coisas que estão acontecendo. Então, a coisa da mão, de enrolar o pano, botar o pincel. Foram coisas que foram aparecendo na hora. A necessidade de... Quando eu tava no barco, por exemplo, eu fui pintar e os pincéis eu ficava na mão. Ou ficava ali, o barco balançava. Eu falei... Aquilo era uma maneira de segurar os pincéis na mão também e de usar o pano. Então, virou até uma marca no final do filme, né? E essa é uma abertura que o Marcos, que é o diretor, deu pra você? Você podia criar... Vocês criavam juntos? Isso já é uma abertura que o Marcos deu. Mas sempre quando eu aceito fazer um filme, eu já tenho esse bate-papo com o diretor. Assim, falo pra ele... Cara, eu sou um cara curioso. Eu, quando eu não tô filmando, eu tô no set. Eu gosto. Eu amo fazer cinema. Então, com certeza, eu vou entrar nessa parada junto com você. Eu quero estar junto contigo. Eu quero ser coautor dessa parada também. E eu sempre faço isso. Porque o diretor que não se abre, que meio que não dá certo comigo, sabe? Eu gosto de diretor que sabe o que quer fazer. Chega no set, sabe exatamente o que quer fazer. Mas também que tá aberto a novas ideias, né? Júlio, as cenas do Vega são muito bonitas, são muito poéticas. E são quase um quadro também, né? Essas cenas são como se fosse uma pintura. Eu reparei muito isso. Essas cenas, acho que ajudaram também você a compor muito o personagem e transformar ele muito mais num artista, talvez. Eu acho que sim, com certeza. Tem a função da fotografia, assim. Ela divide o filme em dois tipos de textura, né? Mas só o fato de estar naquele lugar, naquele barco, com aquele visual do Rio de Janeiro ali... E foi muito poético pra mim, assim. Foi muito... Eu encontrei esse personagem ali, naquele lugar ali, sabe? Naquele barco, aquele... Era... Foi maravilhoso pra mim fazer esse personagem. Eu fiquei... E fiquei extremamente feliz com o que eu vi na tela, assim, sabe? Porque às vezes você faz um filme, você tá viajando tanto na parada, cara. Você vai ver, o cara não capturou aquilo que você tava fazendo. E eu acho que o Alê foi muito feliz nisso, assim. Ele conseguiu realmente fazer um filme de arte nessa parte, assim, do Maresia. E é uma fotografia bonita, né? Artística. Júlio, valeu. Sucesso por Maresia. E que você continue levando arte pra gente de todas as formas. Valeu. Obrigado. Obrigadão. Obrigado a você. Assinatura impecável. Os pigmentos também são bons. Mas essa tábua aqui... Tem um forte indício de ser uma homenagem à Vega. O que o senhor quer dizer? Esse quadro é uma imitação do estilo Vega. Eu lamento. Tô com a Vera Rhodes aqui. A gente vai falar de Maresia. Antes eu tava lembrando, porque eu tava mexendo em alguns programas de peça na minha casa, que eu guardo sempre. E aí eu achei um de Pérola, que foi uma peça linda que eu assisti em 94... 95. 95. Você assistiu em 1996, aqui no Teatro na Brigadeira, né? Nós estreamos em São Paulo nessa época. 95 foi no Rio de Janeiro. Nós ficamos um ano em Cartaz e depois viemos pra cá. Depois fizemos turnê e voltamos pra São Paulo. Fizemos turnê e voltamos pra São Paulo. E uma peça deliciosa, que era a Pérola. Muito divertida. A família é meio vista por dentro, né? Porque a Pérola era uma mulher de Bauru, muito divertida, né? Uma mulher meio glamurosa, bem Mauro Raza, né? Uma mistura dela. Ela era caipira e, ao mesmo tempo, ela era Hollywood. Uma holidiana de Bauru. E foi uma peça que fez muito sucesso. Ficam cinco anos em Cartaz. Fizemos 800 apresentações, o que era muita coisa pra gente, na época, manter uma peça cinco anos. Já tinha uma VAP, que ficou bem mais tempo que isso, a Partilha, né? Então, até foi uma época realmente de peças longevas, né? Porque a Partilha você viu também, você comentou comigo. E foi lindo. O Mauro Raza faleceu, né? Pena. Mas ele deixou uma série de peças bastante divertidas. Vera, vamos falar de Maresia. Primeiro, eu quero saber do seu contato com o Marcos. Você já conhecia os trabalhos, é o primeiro longa dele, né? Mas ele fez algumas séries pra TV, ele fez uns curtas. Você já conhecia o trabalho dele? Como é que foi esse convite? O Marcos, eu fiz com o Marcos Vicente, que é um dos curtas do Marcos. E o Marcos tem essa crença de que ele sempre tem que repetir um dos atores, de uma obra pra outra. E eu entrei um pouco nessa história de repetir a crença dele, de fazer com ele, né? Então, já achei ótimo, né? O Marcos fez os curtas, eu falei, agora vou fazer o longa. E a gente sempre tem um pouco essa... A gente gosta dessa ideia, né? Isso se repete às vezes, né? Alguns diretores, eles falam, Vera, você já fez um curto também, agora quero que você faça o meu longa. E eles têm uma persistência, né? O tempo do pessoal que trabalha em cinema é um tempo estendido. E eles realmente têm uma paciência gigante, uma dedicação a cada filme. Depois, eu adorei, realmente, o convite para se tratar de artes plásticas, né? Eu sou formada em artes plásticas, eu gosto do universo da pintura. Eu sou uma pessoa que busco me atualizar com relação à arte contemporânea. Sou consumidora de obras de arte, sou frequentadora de galeria, de feiras. Então, eu adorei quando eu soube que eu ia ter o Bernadeu, ser a galerista, né? E eu fiquei super contente. Você faz parte do presente do Gaspar, na verdade, né? E tem a história do Vega. Mas você vê uma relação entre os dois também no filme? Quando você filmou, obviamente, você já tinha lido o roteiro, mas você consegue ver uma relação entre os dois, entre o Vega e o Gaspar? Existe essa relação? São obsessões, mas no sentido da obsessão e da superação, que eu sinto que os dois são bem parecidos, né? O pintor, que é um pintor que trabalha sem esboço, né? Ele quer, para dizer, que a natureza seja a continuidade dele. E aquele obsessivo, né? Um acadêmico obsessivo que tem que autenticar uma obra e que, ao mesmo tempo, ele quer entrar no performatizar junto com o artista, né? Vira o próprio artista e leva um choque quando vê como é tão diferente, né? Daquela figura idealizada por ele, né? Na foto, quando a foto é revelada. E eu acho que tem uma mistura disso tudo, né? Entre essas obras todas, essas identidades são todas misturadas, né? Você estava falando do tempo do cinema, que é muito diferente do tempo, por exemplo, de televisão ou o tempo de ensaio de teatro. Você sente essa diferença? Quando você vai filmar, você sente essa diferença? A paciência tem que ser maior? É muito mais lento o processo? É tudo muito mais calmo? Como que é para você no cinema? Sim, é bem diferenciado, né? O teatro é um trabalho mais artesanal, né? Tem aqueles ensaios, período de ensaio, ensaio, e depois você entra em cartaz e, dependendo do espetáculo, fica muito tempo. O cinema é outra postura até com relação ao trabalho, eu acho. Ele tem realmente outro tempo, a elaboração, maquiagem, cabelo. A equipe fica muito tempo, ela fica juntinho, né? E é uma família, ela é uma família feita por um tempo, é muito intenso o convívio da gente. E depois o cinema tem todas as etapas, né? Você faz a montagem, a montagem vai para a finalização, né? Tem toda a etapa do cinema, lançamento, sonorização, tem uma série de coisas que o cinema, que é uma indústria diferenciada. Televisão é tudo muito mais rápido, né? Você vai, faz o encontro, recebe o capítulo uma semana, a semana você já está gravando e, como você falou bem, lembrado da Avenida Brasil, nós fizemos praticamente uma série não sei quantos longas durante 179 capítulos com uma hora de duração. Você imagina quantos longas a gente conseguiu fazer, né? Foi uma loucura. Vera, muitíssimo obrigado. Adorei, adorei Maresia. Na verdade, ele é um filme bem poético, né? Ele é bem bonito. E eu não posso encerrar essa entrevista sem falar do seu Instagram, Vera, que é maravilhoso. Ele continua? Você continua postando as suas fotos maravilhosas? Estou pensando numa série nova, daqui a pouco ela vai aparecer. Mas agora com a novela, eu estou um pouquinho mais voltada para a novela. Deu muito tempo de estudo, mas eu vou lançar uma série nova daqui a pouco. Na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval, que a galera colocou, o pessoal tomando boldo. Foi maravilhoso, Vera. Vera, muitíssimo obrigado. Valeu. Muito obrigada. Beijo para vocês. Não se esqueça, então Maresia entra em cartaz no dia 17 de novembro em todo o Brasil. Vai assistir muita poesia em tela grande para você aí de casa, tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando você que amanhã eu estou de volta, 8 horas da noite. E eu quero você aqui, hein? Para a gente se divertir junto, para a gente se entreter junto, para a gente falar sobre cultura juntos. Tá bom? Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.